Eu compreendi também que eu não vou usar o emprego aqui, não vou ver mais, o que não está correto. Então, eu acho que é muito lamentável que você põe pressão pelo governador e que você põe algo que está incorrecto em consideração, para que você não tenha renda no Fetobol, tenha renda na linha para não conseguir privilegiar a renda. E eu compreendi também que se você põe, o que a semana passada, a senhora, a senhora, o Wessonhoff, a vista que tem, que essa própria mãe não é solteira, que sai na vanguardia, onde as pessoas estão aqui, tem uma mãe solteira, que eu quero pão, não só de pessoas aqui, mas de criaturas estão aqui. E injustamente, eu espero que a justiça vai prevalecer, onde as pessoas estão aqui, o governo estão aqui, representador de abogado, não, que o povo de Aruba está paga, mas no caso de pessoas humildes aqui, mas também paga o próprio gasto, mas compreendi que particularmente a senhora está passando, o Wessonhoff, o Wessonhoff, o Wessonhoff, o Wessonhoff, esforço, não, para pagar o abogado para buscar o seu direito. Não. Se aqui tem um parte, um que eu tenho que parar, no qual eu tenho que parar, não é consideração, para lançar um outro departamento, que não tem argumento, não sabe, 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 é, isso é para compláter com a gente que vai dar diálogo social, para manipular e estrangular o povo aqui, e depois de recompensar o espletamento aqui, sem o povo, porque aqui tem um primeiro lugar, duana, a gente que está falando do lastre, tem serviço do povo, tem um povo que tem vantagem aqui, esse povo não tem vantagem aqui, não tem nenhum motivo para espletar aqui, um custo também, o Pueblo de Aruba não vai pagar mais para o serviço aqui em vez de ter dois refe algo que tem, em todo caso, tem cinco posições no novo para criar para ser, e a roupa é interessante passar em que escala também, se na tur, cada um vai ganhar a escala de cinco ou a escala de seis. Tudo isso aqui não está custando com o tabaco para trocar o governo tomando decisão, sim que tem argumento não sano e sim que o trabalho é órgão para ver se em verdade argumentação, mas não há o parlamento para ver se o trabalho com esse ofno.